Caxangá é o BRT anfíbio. Caxangá completamente alagado. É, prefeito do Recife, a pessoa só anda de carro, né? É por isso que não vê essas coisas, né? Os mesmos alagamentos de sempre. Agora a ambulância, dando um banho ali no cidadão, estrutura do Recife, uma negação. Olha que carro bonito. Opa, aí. O cara passa com o carro na maior velocidade, ó. É, eu vou entrar na estação pra me molhar.